Jesus, Tu és a minha vida Jesus, Tu és o meu cantar Tu és a minha estrada mais unida Por hoje eu devo caminhar Jesus, Tu és a minha vida Que faz a vida, amor, e sim Tu és a chama, a minha Minha, minhas, minhas todo o seu Jesus, Tu és a minha vida Amém. Jesus, Tu és a esperança Que bate na meu coração Jesus, Tu és a energia Que dói a vida Odiçã Jesus, Tu és a energia Jesus, Tu és a energia Meu caminho Vem lá Que brilha a salvação Jesus, Tu és a minha Amém 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 Obrigado.